Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora A sua foto não condiz, é o TBT O que cê tá fazendo agora? Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá DJ Edvaldo, gravando tudo ao vivo Achou mais um amor comum, que não chega aos pés da nossa história Mas eu achei, e ela fez o que cê tá me prometendo agora E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá E ela tá no Viva Voz, ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar, que se você não tá fazendo amor a gente tá DJ Edvaldo, gravando tudo ao vivo É o melhor